Gente, nós estamos aqui com a Haru hoje, eu vim mostrar um vídeo porque as pessoas falam Ah, queria ver, às vezes você não mostra, como é que foi o início, tá, tá, e a dona filmou. Não vamos citar nomes, lógico, como sempre, não vamos nem pôr a voz da pessoa, que ela não aparece ou aparece a voz, foi uma positivista. Ah, queria parar de falar, o adestrador que usa petisco e acha que só o petisco resolve, e aí o que aconteceu? Foi isso aqui, olha lá, ó, o que ela mandou? A Haru estava tacando toda vez na comida, a dona, como que ela chama? Rosimeire. A Rosimeire. Aí o que aconteceu? Ó, tá vendo que ela tá tacando petisco? A mulher tá falando pra ela, taca o petisco no chão, por quê? Porque toda vez que ela chegava no pote, ela se aproximava, a Haru já reganhava os dentes, e se ela pusesse a mão, ela tacava, e atacou, machucou ela algumas vezes, e aí chamou o adestradumento, uma adestradora. Aí essa adestradora ia na casa e começou a falar, ó, tá vendo? E jogava petisco, jogava petisco. O que que ela tá fazendo? Ah, é pra tirar a atenção da cara dela. Beleza, show. Só que não é um cachorro normal. É um cachorro de temperamento firme. E ela mostrou isso, que ela tava dominando. Aí o que ela faz? Ela pega, vocês vão ver no vídeo. Pode pode deixar, eu vou colocar na lateral. Ó, que ela começa a mandar jogar mais longe. E manda pegar o pote. Nessa hora, vocês viram que ela pega o pote? É... Prestem atenção, vai ficar repetindo. Ela vem com o rabo em pé, ó. Então o que acontece, ó. Ela começa a jogar o petisco. Ó. Só que olha a posição, rabo, orelha, ó. Aí ela fala, não deixa ela chegar perto de você. Por quê? Porque se ela chegar muito perto, é isso que vocês não entendem. O cachorro vai dominar. A ração tá na mão. Ela vai falar... Dá aqui. É minha. Entendeu? Porque o cão não sabe falar. E se ele tá liderando, o cão não entende outra lei. A não ser a lei da força. Ela vai atacar. E falar, a ração é minha. Aí você vai ver, como eu falei, ela começa a mandar jogar longe. Qual que é o maior perigo disso? Na hora que ela joga longe, ela vai e pega o pote. Nessa hora, ainda ela está, entre aspas, um pouquinho mais tranquila. Ela manda pôr o pote em cima. Você sabe o que ela acabou de mandar a dona fazer? Disputar com a cadela. Ela não ganhou, ela disputou. O que acontece? Se a cadela fosse um pouquinho maior. Ou se fosse de uma raça como o Rottweiler, o Pitbull. Sabe o que podia acontecer nessa hora? Que é o que tá acontecendo muito. Essa senhora ia pro hospital. Você sabe por quê? Porque ela foi disputar e tomar. Ela não botou, não, não, como fala? Não botou a cadela em submissão. Não mostrou que ali, hierarquamente, é um posto acima e que ela manda. Ela o quê? Ela é como se roubasse o pote na cabeça do cão. O que que ele vem? Se é um cão um pouquinho ainda maior que ela, o cão vem e ataca. E faz ela pôr o pote no chão. Porque ela tirou, é meu. É teu? Então se eu lhe der, você vai ter que ganhar de mim. Aí o cão ataca. É onde tá acontecendo muitos ataques. Você não dá o discernimento pro cão. Eu mando, eu domino. E você é dominado. Aí o que aconteceu? Cadê o papel que eu te pedi pra imprimir? Tá, vai ir pra mim. Dá aqui pra mim. Aí, a dona fez uma puta de uma declaração. Acho que tá no meu celular também, né? Que você não deu. Uhum. Essas foram as orientações que deram pra ela no começo. Oi, Rosemary. Orientações pra semana. Repetir o treino do vídeo quando for dar a refeição para a Haro. O objetivo é evitar se aproximar do pote e ração. Apenas jogar petisco perto do pote e longe do pote. E retirar o pote de forma segura. Que aí, o que é a forma segura? Jogar o petisco longe e tirar. Que aí o que acontece? O cão vai entrar em pura dominância. Vai vir voado. Se é um cão altivo. Se é um cão tranquilo, pra ele nem faz nem fundo. Ele não tem atividade pra dominar. Ele nunca fez... Ah, ele não precisaria estar fazendo isso também. Porque toda vez que ela meteu a mão no pote, ela rosnava e teve duas vezes que ela foi atacada. E ela vem pra atacar mesmo. Aí ela pôs assim. Fique calma se ela mostrar os dentes. Evite falar ou interagir com ela. Se acontecer alguma coisa diferente do que aconteceu na aula de hoje, me avise o quanto antes. Gente, fique calma. Se ela mostrar os dentes, evite falar ou interagir com ela. Se o cachorro mostra os dentes, é onde você tem que estar com o enforcador pra se proteger. Correção. Pra quê? Pra que? Evite que o cão te ataque. Você mostra. Ei, não! Você está errada. Não faça de novo. Se ela mostra os dentes, e a pessoa se afasta, ela fez assim, ó. É meu. Aí você fala, sim, meu mestre. É teu. Eu me afasto. Ela ganhou de novo. Você vai brincar com a bolinha? Joga petisquinho pra ela se afastar. Ela come petisquinho, volta na bolinha louca. E rosna. Aí você, sim, afasta. Sim, meu mestre. Você é que manda. Você lidera. O dia que você tiver, que chegar perto da bolinha, perto da ração, perto do pote, você vai ser atacado. Porque na cabeça do cão, ele está liderando. Ele manda. E se ele manda, ele faz as regras e dá as ordens. E se ele faz as regras e dá as ordens, ele é o líder. E se ele é o líder, ele só conhece a força. Como um cara acabou de mandar hoje de manhã. Falando sobre isso. A lei do cão não tem perdão. Sérgio, foi perfeito. Cão não perdoa. Ela não vai perdoar. Mas ele é dona. E haja visto. Eu vou comentar o que aconteceu hoje em Ribeirão. Foi ontem, dia 17 de nove de 2023. Aqui num bairro chamado Salgado Filho. Ataque Pitbull. Matou a senhora. E o senhor tinha ficado em estado grave. Acabamos de saber a notícia. Há meia hora atrás, o senhor também veio a falecer. Erro do cão? O cara fez um vídeo pra mim. Nós vamos postar. Erro do cão? Não. Erro. De como foi comprado esse cão. Começa daí. Genética, temperamento. E como foi criado esse cão. A maioria tá criando o cão como gente. E cão não é gente. E aí ele vai seguir as leis deles. Que é a lei da força. Hoje é raro. Eu posso fazer isso. Eu posso abrir, ó. Ó. Mexo, faço o que eu quero. Primeiro dia que eu vou fazer isso, ela vira pra me atacar. Eu... Corrigir. Quero que ela fique? Pronto. Fica aqui. Acabou. É assim que eu quero. Assim que ela vai ficar. Shhh. Shhh. Vocês entenderam? Não é o que ela quer. É o que o líder quer. E a forma que você tem de mostrar é com expressão... São com expressões corporais. Isso é fundamental pro cão pra que não aconteça e não passe o que a Rosemary tava passando com uma cadelinha de 10 quilos dois palmos e meio. Agora, você imagina se é um pitbull de 40 quilos com 40 de sernelha cabeça desse tamanho. É fatalidade. É acidente gravíssimo. Certo? Então, assim, gente. A gente faz esses vídeos. Eu vou até pôr o que... a declaração que ela fez pra gente. Tá? É... Deixa eu pegar o celular aqui. É uma declaração que ela fez pra mim Você mandou no teu, né? Suzana que mandou pra mim. Tá aqui, ó. Ó. Agora, o feedback desse fim de semana. Ela é... A Rosemary é uma pessoa excepcional porque ela sempre manda coisas fenomenais de... O que a Haru melhorou ou o que precisa melhorar. Dei todas as refeições pra Haru sem enforcador. Fiz que estava comendo a ração com as mãos. Lógico, pra mostrar que ela come primeiro. Fiz ela fazer os comandos de senta, deita, dar as patinhas, fica, deita. E só depois dei a ração. Ela obedeceu direitinho. Perfeito. E no final, tirei o pote sem medo, sem tensão, sem estresse, porque ela não reage mais. Está dando certo, graças a Deus. Não dá pra comparar o conhecimento, o método, a técnica, a experiência, a coragem, a calma, a paciência, a confiança e a segurança, o amor pelos cães e o dom do Sérgio com os outros adestradores. É inacreditável a mudança da Haru. Agora ela quase não morde mais a gente. Paramos de comprar... De comprar... Ela pôs risos. Paramos de comprar band-aid. Ela melhorou praticamente em tudo. Só faz parte... Só faz arte com o puff e sobre o sofá. E sobe no sofá. Eu não estou conseguindo ser firme com ela nesses dois casos. Mas isso eu acho que melhora com o tempo e também com a castração. Isso ela mandou antes de chegar aqui. Ela sempre faz isso. Aí eu expliquei pra ela. Não. Você vai ter que ser firme com ela também no puff e no sofá. É impressionante o que o Sérgio consegue fazer com a Haru. Pra gente, o Sérgio é um encantador de cães como o César Milano. que entende o instinto, o comportamento do cão, cada sinal do cão e sabe usar isso para reabilitar o cão. Por isso, esse resultado é excelente. Admiramos muito, agradecemos muito. Imensa gratidão ao Sérgio. Aí ela pôs. Vou mandar o vídeo que fiz da minha mãe jogando a bola com a Haru. A Haru está soltando a bola e no banquinho. Minha mãe está melhor que eu. Muito legal. Vou mostrar pra vocês. foi fenomenal. Aí ela passou o que eu li aqui, o que a outra adestradora mandou fazer. que realmente, infelizmente, gente, é ridículo. Você sabe por que que é ridículo? Porque isso você induz o cão a ficar mais altivo e a entrar em disputa com o dono. Coloca a vida do dono em risco. Coloca a vida. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Antes de eu adestrar de eu vir pra voltar pra Ribeirão Preto eu adestava em Floripa. E foi um cão que durou até uns 13 anos de idade. O dono me ligou há uns 3, 4 anos atrás. Acho que uns 3 anos atrás chorando, agradecendo que eu lembro do nome do cão e lembro do nome do dono. Esse foi muito impactante. Era o Rajá, era o Pitbull. O dono era o Kaki, Carlos Alberto. E ele ligou chorando, agradecendo que o cachorro na época, hoje graças a Deus eu não consigo me controlar. Mas na época eu me emocionei muito, eu chorei pra caramba porque ele falou que o cão durou quase 14 anos graças a mim. Porque com 6 meses ele teria feito eutanásia no cão. Eu cheguei lá nesse cão chamado Rajá. Tinha passado dois adestradores. Ele já tinha atacado a empregada, a mãe dele, mordeu a sogra dele na bunda, a mãe. E por último, que foi gravíssimo, a dona que era a esposa dele, tinha mania de, começou a pegar um brinquedinho e jogar pra isso. E jogar pra ele pra fechar o portão. Nesse dia, ele começou, o cachorro é bobo, mano, é burro. Ele percebeu que toda vez que vinha o brinquedo, ela não interagia direto com o brinquedo. Ela só estava usando o brinquedo pra isso, que foi outro erro. Ela jogou o brinquedo, quando ele viu que ela ia sair e fechar o portão, ele veio, ele grudou no braço dela, falou, conseguiu levantar o joelho, chutar ele e fechar o portão. Como o cachorro tinha seis meses, eu entrei na casa, ele estava deitado, e lá no sul, em Floripa, é muito frio, então eles estavam de moletom. Aí eu falei, ah, tá, foi assim, tá, mas achei que tinha feito dois arranhãozinhos. Aí eu falei, deixa eu ver. Quando ela levantou a blusa, um cachorro de seis meses, pitbull de seis meses, fazer o que fez no braço dela, eu assustei. Ele viu minha fisiologia, o susto que eu tomei quando eu vi o braço dela. E aí eu falei, foi ele que fez isso? Aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa Sérgio, a cara que você fez é tão grave assim. Eu falei, desculpa, Kaki, muito. Eu achei que tinha dois arranhões, ela levou ponto no braço, dilacerou o braço dela, um cachorrinho de seis meses. E nós começamos a destrá-lo. ele ficou, eu não lembro se foi sete ou nove meses, adestrando, voltou pra casa. E quando ele voltou, eu voltei, eu falei, cara, morrendo de medo que acontecesse, desse uma merda. Ele levou sete horas da manhã, o cachorro. Meio dia ele me ligou. Eu falei, nossa senhora, deu merda. Ele ligou e falou, Sérgio, eu tô ligando, que a minha mulher quer te agradecer, que ela falou assim, é outro cão. ela falou, ela mandou, ele foi entrar em casa, ela falou, fora. Ele fez assim, foi do lado de fora. Aí na hora que deu onze horas, ela falou, vamos passear, Rajá? Senta, ele sentou, ela abriu o enforcador, ele enfia a cabeça dentro. Ela falou, cara, é inacreditável a mudança desse cachorro. Eu falei, firmeza, pulso, expliquei tudo. Beleza. Dois meses depois, ele me liga de novo. Quando eu vi a Rajá, era na Extelzinha ainda, meu coração batia forte, acelerava. Aí ele falou, Sérgio, olha, realmente, teu trabalho foi maravilhoso. Eu até, falei, o que aconteceu? Na hora que ele ligou, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, cara, realmente, tô ligando pra te agradecer de novo. Uma amiga da minha filha veio em casa, e a casa dele, aquelas casas, que é garagem embaixo, sobrado, e a casa em cima. Só que pra subir na casa, é uma escada, daquelas caracol. Ele tava na janela, recebeu, abriu o portão pra menina. Só que o portão é aqui, e o caninho do Rajá era aqui. Quando ele foi descer pra receber a menina, ela estava, com o braço, pá dentro do caninho, abraçada com ele, e ele lambendo ela. Nossa, tio, como seu pitivo é bonzinho. Ele olhou e falou, pelo amor de Deus, tira esse braço devagar. Nossa, tio, ela enfiou o outro, mas ele é muito bonzinho, que legal, que bom você ter um cachorro assim. Aí ele foi contar a história, aí ele me ligou, falou, Cervo, se ele não pegou dessa vez, não pega mais, cara. Foi a maior prova de fogo que nós passamos. Ela convive sempre aqui, mas ela nunca tinha feito isso com ele, depois que ele voltou. Aí ele falou, cara, foi a maior prova de fogo que nós passamos. E aí, há três anos atrás, esse cachorro viveu até os 13, de 13 para 14 anos, e realmente foi uma satisfação muito grande. Mas, ele seguiu a risca do que eu pedi. Como a Rosemary está seguindo a risca do que eu estou pedindo. Só que a gente não pode esquecer, são duas pessoas mais idosas, não tem 30 anos. A Rosemary, eu acho que deve ter uns 60 e poucos anos, e a mãe tem 97 anos. Entenderam? Então, não é fácil. E ainda bem que é uma cadelinha de pequeno porte. E a dona do canil que indicou a gente, falou, procura ele que ele vai resolver o teu problema. Não dá, porque ela ia dar o cachorro, ia devolver para o canil. Aí ela falou, procura ele, porque ela procurou outra adestradora, e em vez de melhorar, começou a piorar. Como aconteceu com a Maju. Então assim, tem cães que se tem o temperamento mais altivo, mais firme, só petisquinho não vai resolver. Você vai ter que usar da força, que é o que eles usam. E a força que a gente fala não é o que as pessoas pensam. Força não é agressão. Força não é porrada. Isso aqui é mostrar força. E eu não estou machucando o cão. Isso aqui é mostrar força. Dominância. Isso é mostrar força. A orelhinha. É uma coisa simples. Ou melhor, uma coisa que parece simples. Na hora de fazer, e se ela vira e morde, se ela entra em ingressão, se ela mostra os dentes, então tem N fatores que acontecem, que a gente sabe as reações do cão e vai corrigindo de acordo com as reações dele. E aí é pra gente ter um cão assim. Uma cadela calma, tranquila, que há três meses atrás, a dona, como ela diz, parei de comprar band-aid. E a mãe dela, como ela me relatou, só usava roupas grossas. porque como a pele era fina, machucava feio. Então ela começou a usar algumas roupas grossas que quando pegava, pegava na roupa. Então era moletom, fez moletom grosso, jaqueta grossa. E ela falou, agora minha mãe usa a calça dela, aquelas fininhas e a blusinha fininha. O calor de Ribeirão Preto, ela não tem mais necessidade de usar roupas grossas. porque a Haru não ataca mais. Só que nós colocamos ela no lugar dela, mostramos quem é o líder e quem é a liderada. Ponto, só isso. É uma coisa, entre aspas, simples, mas difícil de se executar e de fazer. Fechou, gente? Fica aí pra vocês na íntegra, membros do YouTube. Pro pessoal do YouTube vai alguns flashes também, mas vai ser legal, a gente tá pondo. pra que vocês possam adquirir um pouquinho de conhecimento. E os membros do YouTube, gente, eu pus um valor irrisório, R$25,00 por mês, não sai nem R$1,00 por dia pra adquirir esse tanto de conhecimento que eu passo pra vocês. Isso aí é pra ajudar a gente. Então, quanto mais vocês espalharem, quanto mais vocês divulgarem e mais pessoas entrarem no membros do YouTube, melhor vai ser, mais conteúdo eu consigo pôr, mais tempo eu vou ter pra oferecer pra vocês. Fechou? Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo que a todos querem. que a todos querem. Obrigado.